Eu quero te ver, eu quero te encontrar Gente, o que é que está acontecendo com o mundo gospel? Depois da triste notícia da morte tão inesperada do jovem cantor gospel Pedro Henrique, a cantora gospel Sulamita Alves sofreu um grave acidente de carro nesta sexta-feira, dia 15. De acordo com informações divulgadas pelo Fuxico Gospel, a artista estava viajando para Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um evento. Além da artista, também estavam presentes no automóvel o seu esposo Ricardo e um palestrante, que iria ministrar no mesmo evento. De acordo com informações, o veículo estava sendo conduzido pelo motorista, que foi identificado como Silas. O homem teria forçado uma ultrapassagem, quando acabou batendo em uma carreta. O automóvel colidiu ainda com mais dois veículos antes de capotar por algumas vezes. Apesar da gravidade do acidente, todos os presentes do veículo tiveram apenas ferimentos leves e foi realmente um grande livramento. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa de Sulamita Alves falou sobre o estado de saúde da cantora e agradeceu pelas mensagens de solidariedade encaminhadas à artista. Queremos tranquilizar a todos, informando que a nossa querida cantora e seu esposo estão bem após o acidente ocorrido nesta manhã. Deus os guardou a todo o tempo. A assessoria está tomando todas as medidas necessárias para garantir a sua segurança e bem-estar. Qualquer novidade iremos avisar a todos. Agradecemos imensamente pelo carinho e compreensão dos irmãos neste momento.